É pra te adorar, Senhor Eu confio em ti Minha perseverança, minha fé e confiança Estão em tuas mãos Não vou desistir e nem desanimar Eu sei que a vitória vem, não tardará Quem confia no Senhor, espera Quem confia no Senhor, acredita Minha perseverança, minha fé e confiança Estão em tuas mãos Não vou desistir e nem desanimar Eu sei que a vitória vem, não tardará Quem confia no Senhor, espera Quem confia no Senhor, acredita Tua vida vai mudar Lodebar ficou pra trás Desiste jamais Acredite no Senhor Que o mais Ele fará Que o mais Ele fará Tua vida vai mudar Lodebar Lodebar ficou pra trás Desiste jamais Acredite no Senhor Que o mais Ele fará Que o mais Ele fará Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Quem confia no Senhor Quem confia no Senhor, acredita Quem confia no Senhor, acredita Que o mais Ele fará Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Lodebar Lodebar ficou pra trás Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E o mais Ele fará por você.